Olá, consultores e consultoras! Esse é o nosso meio-dia em consultoria e hoje eu quero falar com você sobre os 12 pilares das boas práticas de manipulação de alimentos. Se você tem interesse em atuar como consultor ou se você já atua, esse é um conhecimento que você precisa ter. Entender sobre a implantação das boas práticas, entender como isso acontece no dia a dia do processo de consultoria vai fazer toda a diferença para o resultado do seu trabalho, para aquilo que o cliente está esperando dessa consultoria que ele contratou e também em relação àquilo que a própria fiscalização vai verificar no estabelecimento após esse estabelecimento estar adequado por você, consultor ou consultora de alimentos. Então seja bem-vindo ao meio-dia, me conte aqui de onde você é, se você já atua como consultor, se você pretende atuar esse ano. Quero conhecer um pouquinho sobre você aqui no nosso meio-dia, tá? A Alice tá aqui, a Camila, Joverlânia, Jociane, que mais? A Meire, a Wellen, Nikele, Rafaela, Paula, Ana, o Bruno, olha só, Caxias, Cacoal Rondônia, olha, já estive em Cacoal. Nutrigiano também tá aqui, Daimoura, Juscelia, Tainá, sejam todos bem-vindos ao meio-dia de consultoria, que bom ter você aqui. Hoje vamos falar então sobre os 12 pilares das boas práticas de manipulação de alimentos. Bom, pra gente entender, olha só, pedreiras, pra gente entender esses 12 pilares, a gente precisa saber que todo consultor de alimentos precisa conhecer a legislação sanitária. Faz parte dos seus estudos, faz parte da base do seu conhecimento pra entrar em qualquer cozinha, tá? Olha aí, a gente de Sorocaba, o Bruno de Natal, o Tainá de Mariala, no Paraná, sejam bem-vindos. Então, se eu pensei em atuar como consultor, qual conhecimento eu preciso ter pra dar esses primeiros passos pra começar a atender os meus clientes? Legislação sanitária, não dá pra ser consultor, marca bem isso na sua cabeça, não dá pra ser consultor sem entender de legislação sanitária. E quando eu falo entender, é você conhecer a legislação, você saber interpretar a legislação e saber aplicar a legislação na prática, né? Você vai analisar o estabelecimento do cliente, a legislação vai ser a base da sua análise pra você entender o que tá certo e o que tá errado. Você vai orientar a equipe em relação ao que eles podem ou não fazer, em relação aos processos, em relação à higiene pessoal. O seu conhecimento pra dar a orientação correta pra essa equipe é o seu conhecimento de legislação sanitária. Você vai, então, dar um treinamento pros manipuladores. O conteúdo do seu treinamento vai estar baseado no seu conhecimento de legislação sanitária. Você vai, então, sugerir pro seu cliente uma adequação na estrutura, uma adequação no processo. Essa adequação será feita baseada naquilo que a legislação exige. Consegue entender a importância do seu conhecimento sobre legislação? Consegue entender que nenhuma ação do consultor será realizada num processo de implantação de boas práticas que não for baseada na legislação? Então, o seu conhecimento sobre legislação é o seu guia pra você tomar qualquer decisão, fazer qualquer análise, dar qualquer orientação e sugerir qualquer melhoria, certo? Então, se eu quero ser consultora, eu preciso entender que eu tenho que saber da legislação, eu tenho que entender o que ela exige pra que eu possa orientar o meu cliente pra que ele cumpra com o que a fiscalização vai cobrar dele, tá? É importante a gente entender também que a RDC 216 é a nossa legislação principal de boas práticas, é a nossa legislação federal, ou seja, não importa em que lugar que você está no Brasil, ela é a legislação base, tá? De implantação de boas práticas pra serviços de alimentação, ou seja, restaurante, lanchonete, padaria. Ela não se aplica em indústria de alimentos, tá? Uma legislação específica para manipulação de alimentos e não de fabricação. Então, é importante a gente também saber essa diferença. Mas pode ser que na sua cidade ou no seu estado existam algumas legislações locais que você também precisa conhecer, precisa conhecer pra você poder atuar com boas práticas aí nos restaurantes, lanchonetes, padarias da sua cidade. Inclusive, me conta aqui se você já atua em algum estabelecimento e qual estabelecimento. E se você deseja atuar, qual estabelecimento você gostaria de atender? Restaurante, lanchonete, padaria? Me conta aqui que eu quero entender aí o que você está pensando sobre a consultoria ou se você já atua, quero também saber, tá? E quais são, então, os 12 pilares das boas práticas? Se você tem dúvida enquanto eu vou explicando, gente, pode mandar a dúvida aqui nos comentários, tá? O primeiro pilar é sobre a estrutura do local. Como deve ser essa estrutura? Em questão de parede, teto, janelas, portas, pisos, a parte de ventilação, né? Climatização, a parte de água e esgoto. A legislação sanitária traz todas as exigências a respeito disso, né? A estrutura do estabelecimento precisa proteger esse alimento de qualquer risco de contaminação. Eu não posso ter um alimento perfeito, seguro, se a estrutura, né? Onde ele vai ser manipulado, ela está toda não conforme. Ela está cheia de áreas que podem ser contaminantes para esse alimento. Não vai adiantar nada ter a melhor matéria-prima se ela for colocada num local sujo, desorganizado, cheio de contaminantes. Então, a estrutura, paredes, teto, equipamentos, móveis, utensílios, precisam estar em boas condições de uso, de conservação, limpos e organizados, para que não sejam vias de contaminação para esse alimento. O nosso segundo pilar está relacionado à higienização, né? Então, eu tenho uma estrutura que precisa ser mantida, higienizada. E quando a gente fala de higienização, a gente está falando de limpeza mais desinfecção, ou seja, a limpeza é a remoção de sujidades visíveis e a sanitização é a remoção de sujidades invisíveis, ou seja, micro-organismos, deteriorantes, patogênicos, que vão ser contaminantes se estiverem presentes no local. Então, quando a gente fala de higienização, a gente está falando dessas duas etapas, limpeza mais desinfecção. Quando a gente realiza essas duas etapas, a gente consegue garantir, então, o ambiente higienizado, equipamentos higienizados, bancadas higienizadas, utensílios higienizados, para que eles também não sejam contaminantes para esse alimento. Então, eu tenho que ter uma estrutura adequada, eu tenho que ter uma estrutura higienizada, móveis e equipamentos, utensílios também higienizados em bom estado de conservação, para que a gente minimize riscos de contaminação dos alimentos. Além da edificação, da estrutura e da higienização desse local, nós também temos que nos preocupar com o abastecimento de água, que é o nosso terceiro pilar. A água utilizada no estabelecimento, ela é utilizada para a higiene das mãos, para a higienização de todos os utensílios e equipamentos, e a própria estrutura, então, de chão, paredes, bancadas, e ela também é utilizada para a preparação de alimentos. A gente utiliza a água para cozinhar alimentos, a gente utiliza a água para higienizar frutas, verduras e legumes, a gente utiliza a água para fazer alguma bebida, ou até para fazer o gelo. Então, essa água precisa ser cuidada. Então, ter aí um cuidado com a potabilidade dessa água, e também a higienização correta do reservatório de água, para que esse reservatório também não seja uma via de contaminação para essa água. Mas não para por aí. A gente também tem que cuidar do controle de pragas e do manejo de resíduos, que são o quarto e quinto pilares aqui das boas práticas, segundo a nossa legislação. E quais são os cuidados com as pragas? Nós temos controles preventivos e corretivos para que essa praga não tenha acesso a esse local e não se instale, e também os cuidados para a remoção do lixo, uso das lixeiras corretas, os cuidados ali na higienização também, para que o lixo não seja um problema, para ser um contaminante na cozinha ou ser um atrativo para as pragas. Nosso sexto pilar é manipulador de alimentos. O manipulador de alimentos, ele é a peça-chave de uma cozinha, ele que faz todo o processo acontecer. Então, ele precisa ser capacitado, ele precisa saber cuidar da higiene pessoal e ele também precisa ter cuidados com a sua saúde, justamente para que ele tenha consciência e responsabilidade para fazer as suas atividades, pensando na minimização de risco de contaminação e também na segurança do alimento. Ele é o protagonista ali da cozinha, requer então uma atenção especial, precisa ser capacitado, ter cuidados em relação à sua saúde, ser orientado em relação à higiene pessoal, para que ele possa desempenhar a sua função com muita maestria e proteger também o alimento de contaminação, ao invés de ser também um veículo de contaminação dos alimentos. Além disso, a gente também precisa se preocupar com a etapa de recebimento e armazenamento dos alimentos, onde a gente vai ter ali uma avaliação na chegada desse alimento para definir se ele pode ser recebido ou não, se ele atende os critérios de recebimento ou não e os cuidados com o armazenamento para que durante esse período que ele está armazenado, ele não sofra nenhum tipo de contaminação e não perca sua qualidade, sua segurança, porque é depois dessa etapa de armazenamento que ele já vai para a cozinha, para ser preparado. E a preparação é o nosso oitavo pilar. E dentro da preparação, nós temos que cuidar da temperatura, nós temos que cuidar do descongelamento, da higienização de frutas, verduras e legumes, da parte de higiene das mãos, higiene das embalagens, uma preparação correta do alimento, uma manipulação higiênica do alimento para que no período que ele está ali exposto na preparação, ele não sofra nenhum tipo de contaminação, nem contaminação cruzada, nem contaminação por falhas no processo. E aí esse alimento vai estar pronto para ser servido, que é o nosso próximo pilar, que é quando esse alimento vai ser exposto ali no buffet ou na própria cozinha para a montagem dos pratos à la carte. E nesse período a gente tem que ter atenção com o equipamento para que ele conserve o alimento na temperatura adequada, com os utensílios que estão sendo utilizados, que têm que estar limpos e serem individuais para cada alimento, a questão de controle de temperatura, a questão de não ter nada nesse ambiente que seja um contaminante, afinal, esse alimento está exposto e ele não pode sofrer nenhum tipo de contaminação, nem não podemos deixar de ter cuidado também com o controle de temperatura para que a gente consiga manter esse alimento durante esse período de expansão seguro, porque na sequência o cliente já vai consumir, então não pode ter contaminação nessa etapa. Próximo pilar é o pilar de transporte, que é onde o alimento, que é o nosso décimo pilar, é o pilar de transporte, que é quando o alimento vai ser enviado ali para o cliente. Então nós temos que ter atenção com a embalagem, com o uso de etiquetas, de validade, a questão de tempo de entrega, a temperatura da entrega, para que esse alimento chegue seguro até a casa do cliente. O nosso décimo primeiro pilar da implantação das boas práticas são as documentações. A gente não pode esquecer das planilhas de controle, que são os nossos registros, os laudos que também servem de registro, ordem de serviço e também do manual de boas práticas dos POPs. POP de higienização das instalações e equipamentos imóveis, POP de controle de pragas, POP de higiene e saúde dos manipuladores, POP de higienização do reservatório, são POPs que são obrigatórios e que todo estabelecimento precisa ter, para que a gente consiga padronizar essas operações e consequentemente reduzir falhas, reduzir contaminação, garantir a segurança dos alimentos e a implantação das boas práticas. E por último, o nosso último pilar é o de responsabilidade do dono com o seu próprio estabelecimento. A legislação exige que o dono ou alguém designado por ele se capacite, entenda da legislação, entenda de boas práticas para responder pelo próprio estabelecimento. Afinal, eu não posso abrir um negócio sem entender quais são as legislações que regem esse negócio para que eu possa cumprir com essas exigências, tá? Então, esses são os nossos 12 pilares das boas práticas, segundo a RDC 216, são conhecimentos que você precisa ter. Aqui eu falei, muito resumidamente, cada um dos pilares, você precisa estudar esses pilares, saber interpretar, e claro, saber aplicar na prática esses pilares para que você, de fato, faça a implantação correta das boas práticas no estabelecimento do seu cliente, para que ele possa atender a fiscalização sanitária e ele possa, então, oferecer alimentos seguros e de qualidade para os seus clientes. Assim, a gente minimiza riscos de contaminação do alimento e, consequentemente, de doenças transmitidas por alimentos, que é tão comum, mas não deveria ser. Se o estabelecimento, ele tem um consultor que o orienta, que treina a equipe, que faz as adequações, que elabora as documentações e está supervisionando, né, todo esse processo, ele consegue, sim, atender a legislação sanitária, mas também oferecer os alimentos seguros para os consumidores. Dúvidas, gente, coloca aqui, tá, no chat. Se você deseja aprender sobre as boas práticas, deseja trabalhar com boas práticas, né, um dos serviços mais contratados pelos estabelecimentos, né, por conta da consciência que o dono já tem, que a população tem sobre segurança dos alimentos, higiene e também por conta das exigências da vigilância sanitária, você precisa se capacitar, precisa entender a legislação, como eu falei, conhecer todos esses pilares, mas conhecer também cada exigência relacionada a esses pilares e saber como aplicar isso na prática. Aqui no Consulador de Alimentos, nós temos um curso que se chama RDC 216, Boas Práticas em Serviços de Alimentação, onde eu faço uma análise completa da legislação, parágrafo por parágrafo, linha por linha, e você vai conseguir, junto comigo, entender o que aquela exigência quer dizer, como que eu aplico isso na prática, no estabelecimento do meu cliente. Então, não é só ler a legislação e ficar cheio de dúvidas e não saber o que fazer com essa informação. Nesse curso, eu quero estudar junto com você. Então, nós vamos fazer uma análise minuciosa da legislação, desde objetivo, aplicação, referências, definições, até cada exigência da legislação, para que você se sinta segura e preparada para aplicar tudo o que essa legislação exige no estabelecimento do seu cliente. Como eu disse, sem esse conhecimento aprofundado de legislação, você não sabe analisar, você não sabe orientar, você não sabe treinar, você não sabe adequar, porque você não tem conhecimento que vai te dar esse know-how para fazer todas essas mudanças, melhorias e treinamentos. Então, é super importante uma capacitação aprofundada em legislação, mais do que ler uma legislação, você precisa saber interpretar e aplicar. Tenho mais de 10 anos como consultora de alimentos, usando essa legislação no dia a dia, então, estou aqui para te ajudar a entender o que a legislação diz e como aplicar as exigências na prática para ajudar o seu cliente de consultoria. Se você quiser conhecer o nosso curso RDC, é só me chamar aqui no direct, a gente passa todas as informações para você. É um curso onde você vai ter suporte ao estudar, você vai poder tirar suas dúvidas comigo e eu vou estar ali do seu lado te orientando, te direcionando para que você possa realmente se sentir segura para trabalhar com boas práticas. Além disso, você vai receber os checklists da legislação para você poder usar aí nas suas consultorias, sabendo fazer as análises, sabendo trazer, né, as informações das não conformidades para começar os processos de adequação. Certo? Qualquer dúvida sobre a RDC 216 sobre o nosso curso, me chama aqui no direct, tá? Deixa eu ver aqui, Mayara, você tem algum curso material fácil para aplicar para manutenção dos equipamentos e o cronograma? Ana, manutenção de equipamento você vai ter que seguir de acordo com a legislação, tá? No curso RDC a gente fala sobre isso também, então seria legal você fazer o curso RDC para você não só entender de manutenção, mas você entender de todas as outras exigências que a legislação tem a respeito disso, tá bom? Então recomendo você fazer o curso para você não focar só num único ponto, numa única orientação para o seu cliente, mas você já saber tudo que a fiscalização cobra dele, certo? Mais alguma dúvida, gente? Que eu posso ajudar vocês? para quem deseja atuar como consultor ou para quem já atua, esse conhecimento de legislação é essencial. Não dá para ser um consultor de alimentos sem saber de legislação, porque é o conhecimento que vai te acompanhar em todas as visitas, em todas as análises, tudo que você fizer como consultor vai exigir de você esse conhecimento, né? Principalmente quando você está trabalhando com boas práticas especificamente, que é um dos principais serviços que o consultor de alimentos trabalha, né? É um dos serviços muito contratados, os donos dos estabelecimentos sabem disso, que precisam ter esses controles e o consultor é o profissional mais bem preparado para ajudá-lo nesse processo de adequação, de orientação da equipe, de mudanças, né? Nos processos de comportamento. Então, se você deseja ter essa segurança, ter esse conhecimento para você poder começar nesse ano como consultora ou se você já atua você ter mais segurança para fazer essas adequações, para trazer as orientações para o seu cliente do jeito certo, vem para o curso RDC que é o curso que vai te dar esse direcionamento, vai te trazer essa orientação para você poder começar sabendo sobre legislação sanitária. Muita gente acha que estudar legislação é complicado, mas na verdade quando você tem alguém para te direcionar, para te orientar, para te mostrar o que cada linha daquela legislação diz fica muito mais fácil, muito mais rápido de entender. Porque além de eu estudar legislação com você, eu vou te dando vários exemplos. Então, fica fácil de você visualizar aquela situação, aquele contexto em que aquela exigência está inserido e aí você consegue assimilar melhor, interpretar melhor e consequentemente consegue aplicar melhor na prática e no dia a dia como consultor. Então, para quem quiser mais informações, me chama aqui no direct que eu passo todas as orientações para vocês e a gente se vê no nosso próximo E-D Consultoria. Até lá!